Olá, amigas e amigos do campo e da cidade. A região sudoeste de Goiás já colheu cerca da metade da safra de soja, mas os produtores enfrentam dificuldades devido ao excesso de chuvas que atrasam os trabalhos e prejudicam a qualidade dos grãos. Informações são do diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, José Roberto Bruchelli, em entrevista ao site Notícias Agrícolas. Ele disse que a colheita foi interrompida devido à chuva há cerca de 10 dias, mas retomou os trabalhos e o alto índice de umidade está atuando para tirar até 6% do peso dos grãos. As chuvas atrapalham também o plantio da segunda safra de milho. A janela ideal de cultivo na região é o mês de fevereiro. O governo dos Estados Unidos confirmou a informação que o país voltará a comprar carne bovina brasileira. Segundo o Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos Norte-Americano, o Brasil cumpriu os requisitos para a reabertura de mercado. As exportações estão liberadas desde o dia 21 passado. 21 abatedouros serão autorizados a fazer esta venda. Os Estados Unidos compraram em 2018 o equivalente a 5 bilhões de dólares em carne in natura. O mercado deles é considerado um selo de qualidade para a carne bovina. Isso significa que, ao atender os requisitos dos norte-americanos, o produto consegue uma entrada mais fácil em outros países. Final de mais uma edição do TBC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá e um forte abraço.